Canal A Busca Meditações Diárias Não esqueça que ontem postei mais um vídeo sobre perfeição de caráter. Gaste um tempinho nesse domingo para assistir esse novo vídeo e também divulgar a outros se você gostar. Meditação de hoje, integridade no serviço público. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5 Homens intemperantes não devem ser colocados em posições de confiança pelo voto do povo. Sua influência corrompe a outros e acham-se envolvidas sérias responsabilidades. Tendo o cérebro e os nervos narcotizados pelo fumo e outros estimulantes, fazem uma lei segundo sua natureza e uma vez dissipada a imediata influência dos mesmos, há um colapso. Acham-se frequentemente em jogo vidas humanas. Da decisão de homens nessas posições de confiança dependem vida e liberdade, ou servidão e desespero. Quão necessário que todos quantos tomam parte nessas transações sejam homens provados, homens de cultura, homens honestos e verazes, de sólida integridade, que rejeitam o suborno e não consintam que seu juízo ou convicções do direito sejam desviados por parcialidade ou preconceito. Assim diz o Senhor, não perverterá o direito do teu pobre na sua demandada. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Êxodo 23, versos 6 a 8. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel, homens que possuam a abregação e a coragem de serem radicais reformadores de temperança. Cuide todo cristão em que seu exemplo e sua influência se encontrem ao lado da reforma. Sejam os ministros do evangelho fiéis em instruir e advertir o povo. E lembrem-se todos de que nossa felicidade em dois mundos depende do devido aproveitamento de um deles. E lembrem-se. Amém.